Não pensei que um grande amor eu fosse ter Eu que só tinha amarras em meu viver Oi Amor e Júnior, olha com quem eu estou Com Vanderlei Cardoso, quem você falou, tá vendo? Vanderlei Cardoso, que honra estar recebendo você aqui na Casa dos Artistas Obrigado Lilian, foi um prazer, é todo meu Um abraço bem grande a todos que estão nos assistindo agora E estou aqui com muita saudade, né? Estou vendo meu painel aqui, que você e a Dai montaram, né? Bonito, bonito, bonito Vanderlei, você está eternizado na Casa dos Artistas E é uma honra pra mim, pra todos os nossos clientes Que adoram, que veneram o seu painel aqui Vanderlei, 50 anos de carreira você vai comemorar agora Gravando um grande DVD com muitos parceiros Importantes da música popular brasileira Muita gente importante, participações do Daniel, Vanderlei, Margarete Menezes, Zeca Pagodinho Padre Antônio Maria, César e Paulinho Vanderlei, você fez parte importante da música popular brasileira Principalmente numa fase, a fase da jovem guarda E o que foi mais importante pra você nessa fase? A fase que a gente chegava lá Eu lembro que eu cheguei lá na TV Record a primeira vez Não tinha quase ninguém No segundo dia que eu morava ali pertinho Quase que eu não podia entrar Aí graças a Deus consegui entrar E foi um grande sucesso Eu cantei a primeira música que eu cantei lá Eu acho que foi o Presta Atenção Presta Atenção Presta Atenção Presta Atenção Você pensa que ama Acredita que ama E seu coração também Este homem foi um dos homens mais bonitos do Brasil Foi? Foi ou não é ainda? É lógico que é É lógico que é Bonito Desejado E olha Envejado pelos homens Que era uma coisa, uma loucura Mas não tinha jeito Pergunto pra você, Vanelley Alguém na rua já te chamou de Bom Rapaz? Já me chamaram de Bom Rapaz Já me chamaram de Doce de Coco Doce de Coco É O Bom Rapaz Tem até uma música agora que eu gravei Meu querido Bom Rapaz Você nasceu pra brilhar Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Você assim me desprezar Mas o mundo é grande Por nem sei pra onde Alguém há de me amar Obrigada, Vanelley Cardoso Foi uma grande honra te receber aqui Na Casa dos Artistas Um grande beijo ao Maurício Júnior Estava aqui entrevistando Vanelley Cardoso Te amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Te amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Parece que eu sabia Música Muito bem Tão 국ais